Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a treta da semana. A treta que envolve o término do contrato da Sony com a Marvel Studios e que encerra as participações do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Meu Deus! A Sony veio a público para falar sobre o término desse contrato e praticamente jogou a culpa no Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios. E aí o bagulho azedou, mano. Vocês conferem tudo isso e tudo o que nós sabemos agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Galera, o bicho está pegando nos bastidores da Marvel Studios. Ainda essa semana, o portal Deadline divulgou que houve uma ruptura no contrato da Sony com a Marvel Studios. E que a permanência do Homem-Aranha no MCU estaria ameaçada porque o Kevin Feige estava fora das produções e da parte criativa da franquia do Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ainda sobre esses vazamentos, o próprio Deadline acabou trazendo à tona muitas informações. E uma das informações muito importantes é que a Marvel Studios estaria interessada em faturar ainda mais em cima do Homem-Aranha e dos outros personagens que ainda estão em poder da Sony. Ah, agora eu entendi! Para quem não entende direito essa história, eu vou fazer um resumo para vocês. O personagem Homem-Aranha, ele não pertence à Marvel Studios há bastante tempo. A Marvel vendeu os direitos do personagem para o cinema, para a Sony. E desde então, a Sony vem utilizando o personagem e fazendo seus filmes solo. Como os três primeiros filmes com o Tom Maguire, que iniciou lá em 2002. Depois nós tivemos o Espetacular Homem-Aranha e o Espetacular Homem-Aranha 2 com o Andrew Garfield. E a fim de explorar um pouco mais a capacidade do personagem, a Marvel Studios e a Sony fizeram um acordo inédito para emprestar o personagem Homem-Aranha para fazer uma pequena participação no filme do Capitão América, o Guerra Civil. Como é que funcionava essa parceria dos estúdios? A Sony bancava os boletos da produção, tá ligado? A Sony lá bancava todos os custos, enquanto a Marvel Studios entrava com a parte criativa e colocava o roteiro e colocava a galera para trabalhar. Só que nessa história, a Marvel Studios levava apenas 5% do que faturava na bilheteria. Mas a Marvel Studios tinha toda a parte de receita baseada no merchandising do filme, na venda de brinquedos, etc. Quando eu falo a Sony, me refiro também a Disney, pessoal. Essa parceria iniciou muito bem, o personagem foi muito bem aceito, uma excelente interpretação do Tom Holland em Guerra Civil. E esse contrato evoluiu. Esse contrato evoluiu ao ponto de fazerem filmes solo do personagem dentro do universo da Marvel. Então a Marvel Studios, muito esperta, foi lá e vinculou a origem do Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Ou seja, eles amarraram o Homem-Aranha ao universo cinematográfico da Marvel. Dessa forma, quando qualquer ruptura acontecesse, a Sony provavelmente não poderia utilizar o Homem-Aranha porque a sua origem estava ligada ao universo cinematográfico da Marvel. O Kevin Feige foi muito esperto nessa jogada. Foi praticamente um jogo de xadrez que eles começaram a jogar nos bastidores de Hollywood. E esse jogo de xadrez continuou por algum tempo. Vocês devem lembrar que no lançamento do Venom teve mais ou menos uma treta ali com o Kevin Feige e a Amy Pascal, que seria a executiva da Sony. Porque tinha aquela história. Será que o Venom também faz parte do universo cinematográfico da Marvel? Será que o Venom e o Homem-Aranha do Tom Holland irão se encontrar? E eu acho que isso estava sim nos planos, tanto da Marvel Studios como da Sony. Porque a própria Amy Pascal chegou a falar que o Venom faria parte do MCU. Deixando o Kevin Feige com a cara de bobo numa entrevista. Então há uma chance que o Tom Holland e o Spider-Man irão aparecer em algum lugar? Há uma chance. Há sempre uma chance. Há sempre uma chance. Eu acho que uma das coisas que o Kevin fez com o Spider-Man foi tão brilhante. E é por trazer os fãs. Homem-Aranha de volta ao lar e Homem-Aranha longe de casa tiveram grandes faturamentos. Inclusive o Homem-Aranha longe de casa faturou mais de um bilhão de dólares, galera. E logicamente a Marvel Studios deve ter apertado ali. Aqueles 5% que eles queriam, a Marvel Studios queria metade. Eles queriam metade do faturamento para a Sony e outros 50% para a Marvel Studios. E a Sony não arredompe, galera. A Sony permaneceu e queria deixar tudo como estava. Então a Marvel Studios fez uma nova proposta para que eles garantissem 30% do faturamento. E mesmo assim, a Sony não recuou no seu posicionamento. Eu estou sentindo uma treta. E foi aí que essa história começou a pegar fogo, galera. Então diante de todo esse impasse, esse contrato chegou ao final e não tivemos uma continuidade. Ninguém sabe o que vai acontecer a partir de agora. Mas uma coisa eu tenho quase certeza, galera. Enquanto todos nós aqui como fãs demonstrando o nosso lado emocional, a nossa frustração, eu tenho certeza que os executivos lá da Marvel Studios e da Sony, eles devem estar sentados numa mesa com seus advogados agora procurando uma boa saída para esses personagens. Até porque o Tom Holland tem um contrato para mais dois filmes ainda do Homem-Aranha. E esses filmes agora podem ser somente da Sony. E a gente não pode esquecer também que a Sony já está produzindo o filme Venom 2 e o filme do Morbius. Aquele vampirão da Marvel que eu fiz um vídeo algum tempo atrás e vocês podem conferir aqui nas nossas playlists. Muitos fãs já começaram a falar que vão boicotar os filmes da Sony se o Homem-Aranha sair das mãos do Kevin Feige e da Marvel Studios. Eu acho que eles não vão tomar nenhuma decisão precipitada agora. Eu acho que essa história vai ter que dar uma esfriada, galera. Vai ter que esfriar os ânimos, tá ligado? Depois sentar para conversar e achar um denominador para ambos os estúdios. Porque o que fala mais alto, galera? O que fala mais alto é a grana. Quanto cada um pode faturar com essa história toda. E a Sony acabou alegando que a quebra desse contrato seria porque o Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, ele está muito envolvido planejando e organizando as novas fases do MCU. E com isso ele não teria tempo para investir e se dedicar às novas produções do Homem-Aranha. E eu tenho quase certeza, galera, não é esse o motivo. O motivo realmente é financeiro. Eu acho que a Marvel vem tentando ganhar mais faturamento em cima do personagem. E a Sony viu que tem uma excelente franquia na mão que ela pode expandir o universo desse Homem-Aranha já criado e compartilhá-lo com o seu universo que envolve o Venom, o Morbius e tudo que eles pretendem fazer daqui para frente. Por enquanto, galera, essa novela está longe de acabar. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí. O que vocês acham que vai acontecer no futuro do Homem-Aranha, seja ele no MCU ou no universo da Sony? Deixe aqui nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, de recomendar deixar o seu like, o seu comentário, porque ele é sempre muito bem-vindo e ajuda o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.